Suspeto Nainé entrega a Anba Polícia Município Baukau relaciona o caso Tudarajon Carreta Microlete. Comandante Polícia Município Baukau, Superintendente-Cefi Antonino Mauluta, quinta-feira, motivo caso Né acontece e terça-feira, meio-dia, bem-heira suspeto balu, barco motorista Microlete, o marco afine e a área tirilolo, ou não é motorista, babolo, Niamalo, onde vai e a fatem o acontecimento. Bem-heira todo o acontecimento, acontece o problema, no suspeto se ira toda a Microlete, onde resulta vidro rájone, en que o fato con a Microlete na cabina. E no momento nabá, tenei a parte administrador posto RASIC, tenei a masasai aviso, vai haber nabá, nos determina loro, loro hasené entregan. Se é la entregan, hos parte polícia sei haló, minaservisus. E no momento nabá, depois de ser haló aviso, tir loro mai, sire entrega. E no momento nabá, depois de ser haló aviso, a gente vai ter entrega, sire na inén, e no momento nabá, depois de ser haló, a processona, a gente vai ter investido em escala, a Bacau Vila. Então, o caso, tenei a T.F., depois, ida, d.f.a., ida, d.z.d.c., ida, m.s.r.s., ida, z.s., ida, m.d.z.d.cf. e de bus, ida, tenei a T.F., tenei a T.F.A., se怕 detrás, de bus, e de bus, tanpa, ida, e de bus, y d.f.m.K. at. Suspetu néneng no darotor principal bekajuk tudarachum vidru mikroletnian iha are Wilantiga Boko Tersakalan. Suspetu hoi inisial COE, T.F.A., J.D.C., E.M.S. E.V.I., Jota esse, no MEDC, tem um submetê-o na proseso de investigação. Jota esse, no MEDC, tem um submetê-o na proseso de investigação.